contra vetos de Jair Bolsonaro, a lei federal que obriga o uso de máscara de proteção em locais públicos. Bolsonaro vetou 17 trechos da lei, entre eles, o que determinava o uso da máscara em presídios, templos religiosos e repartições públicas. A ação apresentada por partidos da oposição aponta que os vetos contrariam orientações da Organização Mundial da Saúde. A decisão de submeter a ação ao plenário foi do ministro Dias Toffoli. A Organização Mundial da Saúde estima que o número de infectados pelo novo coronavírus dobrou nas últimas seis semanas. 16 milhões e 400 mil pessoas já foram infectadas no mundo, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. A porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Margaret Harris, disse hoje em Genebra que uma grande onda da pandemia deve ocorrer durante o verão no Hemisfério Norte agora. E fez um alerta. Dá uma olhada. Seize não se pode fará que o transmitimento do nosso virus atualmente. O que está וא�stOU a transmitida do nosso virus é massos. É pessoas que se juntem, e pessoas não social distâncam, não se põe a precaução para que não estejafacing. E a Bolívia decretou o estado de calamidade pública por conta da Covid-19. O país tem 69 mil infectados e quase 2.600 mortes, 2.600 óbitos. A morte de três detentos num presídio de Cochabamba provocou um motim. Os presos exigem medidas de segurança. Vamos dar uma olhada. O Governo,ani Juventus, Roberto, Roberto! O Governo,ani Juventus, Roberto! O Governo,ani Juventus, modelo Valerio, openness europeu. O interno está aqui. Um vídeo mostrando centenas de pessoas uma fila para comprar gás de cozinha. Você está vendo imagens dessa fila enorme das pessoas querendo comprar gás de cozinha. Pois é. O Comitê de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos chamou de vergonhoso um post de Eduardo Bolsonaro em apoio à reeleição de Donald Trump. O presidente do comitê, o deputado Elliot Angel, replicou a postagem do filho de Jair Bolsonaro com o seguinte texto. Dá uma olhada. Já vimos esse roteiro antes. É vergonhoso e inaceitável. A família Bolsonaro precisa ficar fora da eleição americana. Uma última notícia. O governador do Rio de Janeiro conseguiu dissolver uma comissão que analisava o seu pedido de impeachment. O ministro Dias Toffoli atendeu ao pedido da defesa de Wilson Witzel e determinou hoje que uma nova comissão seja formada. A defesa alegou que essa comissão foi formada sem votação e que continha vício. Com essa decisão, Witzel ganha mais prazo agora para elaborar sua defesa, que deveria ser apresentada amanhã. Governador é investigado por suspeita de superfaturamento na compra de respiradores. Análise de todas essas notícias você acompanha às três horas da tarde, ao vivo, no Bom Para Todos. Eu te espero. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.